Tá gravando? Começou a gravar. Então, gente, boa noite. Meu nome é Ana Paula, eu sou professora de esgrima. E na aula de hoje... Na aula de hoje... Ah, você vai liberando para mim? Eu vou liberando. Tá bom. Oi, Ângela. Na aula de hoje, a gente vai... A gente vai dar continuidade no que a gente aprendeu nas outras aulas. E vai ver um pouquinho mais a fundo o que é um golpe direto, o que é um desengajamento e o que é um cupê. São ações ofensivas simples e esgrimas. Vou explicar tudo com mais calma, mais para frente. Então, agora a gente vai dar só uma revisada no que a gente viu nas outras aulas. Vocês separaram os materiais que eu pedi na última aula? Sim, não? Se a espada... Eu não lembro direito de todos, não. Então, vamos lá. Na verdade, não sei. Tudo bem, Ângela. Você não estava na outra aula, então não tem problema. O que eu pedi... O que eu pedi para separarem para essa aula... Foi aquela espadinha... Para quem não tem arma de esgrima em casa, eu pedi para montarem a espadinha alternativa. Que tinha um vídeo explicando. E pedi para pegarem um rolinho de papel para a gente improvisar a arma do nosso adversário. Que vai ser importante mais para frente para aprender os ataques. Ok? Agora eu quero saber, antes de começar tudo, se alguém tem alguma dúvida em relação à prioridade do florete. A questão de quem está atacando, de quem está defendendo, de quem é o ponto. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Vamos dar uma passadinha rápida. Eu não sei basicamente nada de florete. Então, vamos aprender agora, já nesse instante. Eu vou ensinar. O que eu passei nas outras duas primeiras aulas é muito similar ao que você já conhece. Porque você faz sábio, né? É muito similar. O que eu ensinei era marchar, romper e afundo. É igual em todas as armas. Passei alguns exercícios de coordenação motora. Nessa última aula que eu dei, segunda-feira, eu ensinei as linhas de esgrima e as posições. Então, vamos relembrar um pouquinho das linhas de esgrima e posições. Aqui no fundo, eu tenho uma marcação. É um símbolo demais. Certo? Então, eu me posiciono em guarda. Quem tiver o símbolo, pode fazer junto comigo. Quem não tiver, pode usar imaginação. E imaginar um mais em frente ao corpo. O que eu expliquei na aula passada, que eu vou explicar rapidamente agora, é que a gente trabalha quatro linhas da esgrima. A gente tem a parte interna, que é tudo que fica para dentro da palma da mão. A gente tem a parte externa, que é tudo que fica para fora da palma da mão. Alta, que fica acima da linha da mão. E baixa, que fica abaixo da linha da mão. Então, quando eu digo para vocês posicionarem a mão de vocês na linha alta interna, vocês posicionam a mão de vocês em frente ao peito e acima da linha imaginária. Ok? Se eu peço para vocês posicionarem na alta externa, é para fora. Na baixa interna, é embaixo e para dentro. E na baixa externa, é embaixo e para fora. Então, basicamente, a gente tem um trabalho dessas quatro linhas. É muito importante que não fique dúvida nesse quesito, porque nos exercícios que a gente vai fazer mais para frente, a gente vai ter uma variação entre as linhas. Alguém tem alguma dúvida? Então, vamos repetir. Eu estou em barda de frente para vocês. Temos a linha alta interna, que é alta e dentro da palma da mão. Alta externa, que é alta e fora da palma da mão. Então, baixa interna, que é baixa e dentro da palma da mão. E baixa externa, que é baixa e fora da palma da mão. Então, são quatro linhas. Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Acho que eu estou ok. Não. Ótimo. Então, agora, vamos fazer um exercício de aquecimento. Tá bom? Todo mundo fica em guarda de frente para mim. A gente vai fazer um aquecimento específico, tá? Então, agora que a gente já conhece os deslocamentos da esgrima, a gente vai fazer um pouco de movimentação e trabalho de escola de passos. Tá bom? Então, a princípio, nesse primeiro minuto, eu quero que vocês simplesmente vão marchando até onde o seu espaço lhe permite. Então, vai marchando e volta rompendo até onde o seu espaço lhe permite. Sem parar. Tá? Quem tiver... Deixa eu essa câmera aqui. Quem conseguir fazer um pouco mais rápido, pode fazer um pouco mais rápido. Quem não conseguir, pode fazer um pouco mais devagar. Mas, a princípio, só marchar e romper. Ok? Pode começar. Ana, então, no meu espaço só dá uma marcha, tipo, de frente para cá. Então, vai marcha e rompendo. Marcha e rompendo. Marcha e rompendo. Quanto consegui fazer. Mas tem que ser de frente, de frente para você ou pode ser de lado, não? Pode ser de lado para mim também. O importante é só que vocês consigam ver a tela do computador. Vocês estão conseguindo me ver? Ver quem? Sim. Ok. Então, continuem marchando e rompendo. Vamos fazer um aquecimento específico. A própria escola de passos já vai... Aquecer o corpo. Para frente e para trás. Lembrando que o tema da aula de hoje é golpe direto, desengajamento e culpê. Ótimo. Agora pode parar no lugar. E vamos fazer uma sequência de afundos. Alonga o braço. Afundo. Volta à guarda. Afundos pequenos. Ah, para não machucar a perna, vamos fazer afundos pequenos. Depois, aos poucos, vamos aumentando a amplitude. Afundo pequeno. E volta. 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 Vamos lá. Continuem. Não parem. Não parem. Continuem. De olhar vocês. O Du. Napalda. Oi. Sabe aquela... Aquela bola de meio que eu fiz na penúltima aula? Sei. Desce aqui ela toda para colocar no meu pé. Todas a meia de uma vez. Então, o filho está aqui. Desmonte uma bolinha. Desmonte. Ok. Continuem. Não parem. Afundo. Volta à guarda. Afundo. Volta à guarda. Acabando o tempo já. Ah, é. Pode parar. Respira um pouquinho. Vem com a segundinha. Eu estou respirando. Eu falei respira, eu não falei senta. Por que vocês estão sentando? Eu, hein? Guarda. Agora, marchando no lugar. Deixa eu abaixar um pouquinho. Aqui. O pé. Tira e põe. Tira e põe. Marchando no lugar. Com a velocidade. Coloquem um ritmo. E tentem manter. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Vamos mantendo esse ritmo. Quando eu bater palma, vai fazer um afundo. Então, na minha palma, um afundo. Ok? Volta a guarda. Marchando no lugar. Pá, 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 pá Solta a guarda Baixa no lugar Pá, 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 pá Solta a guarda Continue A guarda continua marchando no lugar Sempre que voltar a guarda, continua marchando no lugar Pá, 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 pá Ótimo, relaxa Dá uma respirada Se quiser beber um colo de água Se não quiser também não precisa beber agora No momento Muito bem Oi? Não é obrigatório beber água, né? Não, bebe se você quiser Não vou te obrigar a nada Ok? A qualidade da câmera do Rafael Tá linda, né? O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu bastãozinho Que eu tinha deixado feito E eu vou prendê-lo Prendê-lo na parede Pra poder ilustrar Uma coisa pra vocês Então eu tenho aqui Então eu tenho aqui a minha cruz Que eu fiz na aula passada Marcando as linhas de esgrima Alto interna, alto externa Baixa interna, baixo externa E eu vou colocar A espada no meio dessa cruz Desse sinal de mais Como se ele estivesse imitando Como se ele estivesse imitando A arma Do meu adversário Um minutinho Então eu vou prendê-lo aqui Como se ele estivesse imitando A arma do meu adversário Se é assim A fita permitir Ana Paula Oi Meu adversário Vai ser tão bom Que a arma dele Vai ser um Um paz de A arma dele vai ser o que? Paz de dente Porque justiça Não tem problema Quem conseguir prender A arma Do Na porta do armário Em qualquer lugar Que você conseguir prender Você pode prender Ok? Porque a minha arma Não está ficando Eu não sei Vamos colocar mais fita Ok Vamos ver se ela fica Ficou! Maravilha Feita Ok Eu desmontei o bolo aqui Minhas linhas Mas a arma ficou Então a gente tem aqui Aqui Vocês conseguem ver direitinho A A lâmina Improvisada Aqui a gente tem A mão Do nosso adversário Valeu Ok Aqui a gente tem A mão Do nosso adversário Ai meu senhor Está caindo tudo aqui Como é que a gente vai O que é um golpe direto O que se trata Vai ficar Vai ficar caído agora O que se trata Um golpe direto O golpe direto É um golpe Que inicia Em uma linha E é finalizado Na mesma linha Que ele iniciou Ok? Então a gente tem aqui A divisão das quatro linhas Que estava simulada ali na parede Agora vamos simular em mim Tenho as quatro linhas de esgrima Se eu inicio O meu ataque Na linha alta externa Que é a que eu estou atualmente E finalizo ele Na linha alta externa Eu estou realizando Um golpe direto Estou para entender? É simples Começou e iniciou Na mesma linha É golpe direto Podendo iniciar daqui Iniciar daqui De qualquer uma das linhas Que você começa e termina É um golpe direto Então vamos simular? Fica aqui em guarda De frente para mim Todo mundo em guarda De frente para mim Ok? Muito bem Então agora Eu vou dar um sinal Um sinal Com a minha espada Com o meu florente E vocês vão realizar Um golpe direto Em marcha Ok? Então vocês vão alongar o braço Mirar E marchar Eu quero que vocês Ataquem Na minha Linha alta externa Onde vocês vão atacar em mim? Então Na minha linha de Arca Ok? Como a gente viu na aula passada Ok? Então todo mundo em guarda Quando eu abrir A minha guarda Que eu vou afastar a ponta A ponta está ameaçando vocês Eu vou afastar ela Vocês vão alongar o braço E marchar Ok? Então em guarda Ó Eu abri a ponta Vocês alongam o braço E marcha Realiza o movimento Em marcha Deixa eu permitir aqui Então de novo Todo mundo em guarda De frente para mim No momento em que eu abrir A minha linha Eu estou expondo O meu corpo Na linha de quarta Para ser atacado Então alonguem o braço E executei um golpe Direto em marcha Marcha Volta a guarda Voltei a ponta Rompe Volta a guarda Ok? Marcha Volta a guarda Em marcha 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 Volta a guarda Marcha Ótimo Agora em afundo Afundo Ó Eu inclinei meu tronco para trás Afundo Quando eu fico com o tronco parado Eu quero Marcha Se eu inclinar ele para trás Eu quero Afundo Ok? Então Alonga o braço E afundo Volta a guarda Alonga o braço Afundo Volta a guarda Afundo Então vamos lá Dois comandos Eu estou parada E afasto minha ponta Eu quero que vocês executem Marcha Se eu me abro E inclino meu corpo para trás Eu quero Afundo Ok? Duas coisas diferentes Marcha E afundo Volta a guarda Marcha E afundo Perfeito Volta a guarda De novo Marcha Volta a guarda Afundo Perfeito Agora marchando no lugar Marchando no lugar Marchando no lugar Marcha Volta a guarda Continua marchando no lugar Afundo Volta a guarda Marchando no lugar Marcha Marcha Volta a guarda Afundo Afundo Perfeito Então deu para entender Que o ataque simples Em golpe direto Ele é Iniciado em uma linha E terminado Na mesma linha Linha Ok? E o desengajamento Como é que funciona O golpe por desengajamento O golpe por desengajamento Ele inicia em uma linha E termina Em outra Pode iniciar em qualquer linha E terminar em qualquer outra linha Ok? Então vamos supor aqui Eu perdi O meu braço assistente Vamos supor aqui Eu iniciei uma ação Em vocês Na linha de quarta Na sua linha de quarta Só que você Foi buscar A minha lâmina Para roubar A minha prioridade A gente viu Ela passada E aí o que eu fiz? Terminei a ação Na linha De sexta Isso é um desengajamento Eu iniciei Em uma linha E terminei Em outra Totalmente diferente Ok? Fica todo mundo em guarda De frente para mim Ana Paula Posso só perguntar uma coisa? Claro Pode perguntar É É que tipo Por exemplo Do sabre para a espada Muda Tipo O número das linhas Não Eu acho que eu falei De um jeito meio Muda Isso Tá certo No sabre a gente tem aqui Aqui e aqui Que é o que você Tá acostumado Certo? Certo Mas tipo No florete Quais que seriam? Porque quando você Fala de quarta É a mesma Eu faço tipo Do da espada Então aqui As linhas do florete E da espada São as mesmas Ok? A do sabre muda Ok Então a linha de quarta É aqui dentro Ok? A linha de sexta É aqui É a posição de guarda Você já está em linha de sexta A linha de quarta É na parte de dentro E a linha de sexta É na parte De fora Externa A linha de sétima Ela é embaixo E dentro E a linha de oitava Ela é embaixo E fora Dá pra ver? Então aqui é quarta Sexta Sétima E oitava Ok Obrigada Ok? A linha alta interna É a posição de quarta Linha alta externa É a posição de sexta Ok? Essas posições É que vem as paradas Que a gente vai ver Na próxima aula Mas o nome O nome é igual Quarta, sexta Sétima e oitava Ok? Então todo mundo Enguarda de frente Pra mim Agora Eu vou adicionar Outro sinal Então a gente tem Este sinal Que é golpe direto Este sinal Que é golpe direto Em afundo Agora eu vou adicionar Este sinal Este sinal É eu Buscando o seu ferro Então se eu fizer isso aqui Vocês vão Mudar a mão de linha E me atacar Na linha em que eu abri Ok? Então eu tô aqui Na posição de sexta Tradicionalmente Vocês me atacariam Na minha linha Alta interna De quarta Se eu fechar A linha de quarta Vocês vão ter que mudar E finalizar Na linha de sexta Ok? Este é o sinal Então se eu Opa! Que meu copinho soltou aqui Se eu buscar Se eu fechar A minha linha de quarta Vocês vão desengajar E tocar na minha linha de sexta Esse é o movimento Ok? Ok Então todo mundo Guarda De frente pra mim Vamos ver se vocês entenderam mesmo Se eu fizer isso Vocês vão fazer o que? Se eu fizer isso Vocês vão desengajar E tocar na minha linha de sexta Desengajamento é Eu iniciei aqui Eu faço Desvio E toco aqui Quando eu tô na minha linha aqui Eu desvio pra cá É isso que vocês vão fazer Eu fechei a linha Que vocês estão me atacando Vocês vão desviar por baixo E tocar aqui No meu Na minha linha aberta Estão me entendendo? Guarda Ana Só para perguntar Para se Sara E sua companheira E sua amiga Estão compreendendo tudo Sim Até agora Hemos logrado Neste Nos confundimos um pouco Mas sim Entendi Está bem Então Obrigado Ok Então vamos lá Todo mundo em guarda De frente pra mim Ótimo Se eu fizer este movimento Vocês vão fazer qual? Mostra pra mim Desengajamento Eu quero ver Apesar de não precisar ser grande Eu quero ver A pontinha da arma de vocês Fazendo isso aqui Ela tem que fazer A curvinha aqui de baixo Ok? Então vamos lá Ótimo Bom Guarda Perfeito E se eu fizer isso aqui Isso Se eu inclinar pra trás Eu quero que vocês façam a fundo Ok? Então Não, não Se eu fizer a fundo Pra frente Pra câmera Vai quebrar meu PC Não Você pode fazer de lado Você é um caso à parte Você Se o PC te dá pouco espaço Você faz de lado Não tem problema Ok? Minha situação não é diferente não Pode Também Quem precisar ficar de lado Pra câmera Não precisa apontar A arma pra mim Ok? Perfeito Então vamos misturar Um pouquinho do anterior Com esse de agora Vamos lá? Todo mundo em guarda Ótimo Volta a guarda E Desengaja Volta a guarda Golpe direto E afundo Volta a guarda Golpe direto em marcha Volta a guarda Golpe direto em afundo Volta a guarda Desengaja em marcha Volta a guarda Desengaja em afundo Volta a guarda Agora eu vou parar de falar Vocês tem que prestar atenção Vamos lá Com licença Ok, relaxa um pouquinho, dá uma descansada de 30 segundinhas. Vamos lembrar aqui, as pessoas das outras armas que estão participando da nossa aula de florete, o florete só vale tocar no tronco, não vale braço, não vale perna, não vale cabeça. Então, tentem sempre ter em mente que quando vocês fizerem o desengajamento, vocês ainda têm que manter a ponta mirando no tronco. Sempre mentaliza isso para quando você for praticar com um adversário presencial, você conseguir ter mais precisão no seu toque. Vamos lá de novo, em guarda. Agora, vamos colocar um pouquinho mais de intensidade. Vamos deixar um pouquinho mais cansativo. Ansativo, eu digo, acelerar o coração. Então, vamos todo mundo marchando no lugar e respondendo aos meus sinais. Ok? Um guarda. Vocês marchando no lugar, marchando no lugar. Respondendo aos meus sinais. Prestem atenção. volta, guarda e marcha no lugar. 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 Coloca mais velocidade. Vai. Ok. Uma pausa rápida para correção. Ok? O desengajamento, ele é de uma linha para a outra. O simples. A ação simples do desengajamento é uma linha para a outra. Então, a arma de vocês vai fazer um U. Ok? Ela vai ir e ponto. Ela não vai e volta. Vai e volta já é uma ação composta que vocês vão aprender mais para frente. Um desengajamento simples é de uma linha para a outra. Somente. Ok? Guarda. Marchando no lugar. Marchando no lugar, marchando no lugar. Ok. Ok. Volta direto. Volta, guarda. E eu abri e fez. Volta direto. Volta, guarda. Ótimo. Volta, guarda. Volta, guarda. Agora. Aí, relaxa as pernas. Tem alguém cansado? Ninguém está cansado, não é? Está fácil? Ótimo. Muito bem. Então, ó. Já que não tem ninguém cansado, eu quero ver. Agora, a gente vai misturar a coordenação motora. A gente tem que prestar atenção no sinal que eu dou. E vamos manter um exercício de coordenação nos pés. Como que é? Eu vou abaixar um pouco a câmera para vocês verem, tá? Quem fez as outras aulas, já conhece. Tem guarda. Abre o pé da frente. Abre o pé de trás. Volta o pé da frente. Volta o pé de trás. Abre, abre. Fecha, fecha. Abre, abre. Fecha, fecha. Então, em vez de ficar marchando no lugar, vai ficar no abre, abre, fecha, fecha. E aí, quando eu der o comando, tem que responder o meu comando, ok? Quem guarda? Quem guarda? Abre, abre, fecha, fecha. Abre, abre, fecha, fecha. Abre, abre, fecha, fecha. Quem consegue fazer rápido, faz rápido. Aqui, meninas. Ó, de novo. Vamos fazer de lado. Em guarda. Só em guarda. Ok? Abriu, abriu. Fechou, fechou. Abre, abre, fecha, fecha. Esse é o movimento. Ok? Então, abre, abre, fecha, fecha. Isso. Agora, respondam aos meus comandos. Isso. Quando eu não inclino meu corpo para trás, é só marcha. Abre, abre, fecha, fecha. Volta, aguarda. Volta, aguarda. Desengajamento. Desengajamento com afundo. Volta, aguarda. Abre, abre, fecha, fecha. Golpe direto e afundo. Abre, abre, fecha, fecha. Eu estou fazendo sinais bem grandes para vocês conseguirem ver. Porque eu sei que no vídeo é difícil. Golpe direto e em marcha. Relaxa um pouquinho. Solta um pouquinho as pernas. Alguém quer beber água? Alguém quer beber água? Vai beber um bolinho de água. Pode beber um bolinho de água. Quando vocês bebem água, vamos rever aqui, ó. Então, na aula de hoje, gente, reviu as linhas. Ninguém ficou com dúvida nesse sentido. Se ficou, pode mandar no chat. Golpe direto. O golpe direto o que é? Começa na mesma linha e termina na mesma linha. Ok? Começa em uma e termina na mesma. O desengajamento começa em uma e termina na outra. O desengajamento que a gente está fazendo hoje, ele sai de você atacando numa linha de quarta e desengajando para uma linha de sexta. Então, você inicia na alta interna e finaliza na alta externa. Mas, ele pode ser feito de qualquer linha para qualquer linha. Produção, desengajamento. Ok? Agora, a gente vai aprender o que é cupê. Ok? O que é o cupê? Alguém sabe o que é cupê? Dá um joinha para a câmera. Alguém já ouviu falar? O cupê. Né, te caí, né? Ótimo. O cupê, o que acontece? Vou pegar aqui minha outra espadinha para ilustrar para vocês, tá bom? Eu vou segurar ela aqui, já que ela não quis ficar presa na parede. Então, aqui a gente tem a arma do meu adversário e a minha arma. O cupê, ele é semelhante a um desengajamento, por quê? Porque ele começa em uma linha e termina em outra. Só que o cupê, você obrigatoriamente tem que passar a lâmina do seu florete, da sua arma, pela ponta da arma do seu adversário. Então, como fica aqui, ó? Aqui temos a ponta do nosso adversário e aqui temos a minha. Eu quero sair da linha de quarta do meu adversário e finalizar na linha de sexta do meu adversário. Como é que eu faço? Eu puxo a minha arma, passo a minha lâmina pela ponta e depois retorno. Ok? Este é o movimento de cupê. Então, você sai daqui e passa para cá. O cupê deve acontecer mais em sabre, né? O cupê acontece nas três armas, mas ele... Acho meio burrice fazer isso daí. Como sabre é uma arma de corte, é mais comum, né? Porque o cupê, você levanta a sua ponta. Então, no momento em que você levanta a sua ponta, você tira a ameaça do adversário. Porque o que ameaça o adversário é a sua ponta, ok? Então, no momento em que você tira a ameaça, você tem que abaixá-la para tocar nele novamente no florete. Ele existe, ele é utilizado, mas o engajamento convencional com a ponta é mais comum de serviço, ok? Então, vamos lá. Mas para que fazer isso? O adversário vê você tirando a ponta, ele vai te atacar direto. Tem as suas finalidades. Então, vamos lá. Todo mundo aqui em guarda. Eu vou adicionar um novo sinal. Então, a gente tem o sinal que abre em marcha, em afundo. O desengajamento em marcha ou desengajamento em afundo. Agora, eu vou colocar o cupê. O cupê, eu vou levantar a minha ponta. Quando eu levantar a minha ponta, vocês vão simular o movimento do cupê. Vocês vão sair da linha que vocês estão, levantar a ponta e abaixar ela novamente em outra linha. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Paravilha! Então, vamos lá. Todo mundo em guarda de frente para mim. A princípio, sem abrir, abre, abre, fecha, fecha e sem marcha no lugar, tá? Vamos só fazer o tico e o teco se comunicar com esses três sinais e aí a gente dificulta. Então, em guarda, se eu faço isso... Pra ver minha ponta, tudo bom? Eu até fiz ela vermelhinha, pra vocês conseguirem ver melhor. Se não tiver a frente, você avisa. Aqui, ó. Levantei a ponta, vocês vão fazer... Você fez a vermelhinha pra gente ver melhor. É, eu sou paulista, me respeita. Aqui. Se eu levanto, vocês vão fazer o cupê. Então, se eu levantar minha ponta, este é o movimento de vocês. Em marcha. Então, cupê. Ok? Cupê. Dois tempos. Um, dois. Ok? Em marcha. E se eu levantar a minha ponta e inclinar o meu corpo pra trás, eu quero que vocês façam o cupê. Em afundo. Ok? Alguma dúvida? Golpe direto. Desengajamento. Cupê. E cupê. Ok? Ou em marcha. Ou em afundo. Vamos lá? Em guarda. Abri. Olha a ação. Muito bem. E essa? Muito bem. E essa? Tá difícil de ver, né? Eu vou subir bem, como se eu tivesse com um sabre, tá? Eu vou subir bem pra vocês conseguirem ver a linha branca no meu rosto. Tá? Então, eu vou exagerar no final. Ok? Então, aqui. Aqui. E aqui. Sobe a ponta. O cupê tem que passar a lâmina pela ponta do adversário. Ok? Então, vocês vão imaginar que eu e o seu adversário tá com a lâmina assim pra vocês. E vocês tem que puxar e passar pela ponta da lâmina dele. Pela ponta da espada dele. Ok? Novamente. Cupê. Ó, melhorou muito. Em guarda. Golpe direto. Desengajamento. Desengajamento. Pela ponta da espada. Muito bem. Golpe direto. Volta a guarda. Desengajamento. Volta a guarda. Pela ponta da espada. Ótimo. E agora? Golpe direto e afundo. Ana. Tá aqui mesmo. Oi? Pede da frente. Bate junto com o toque. Oi? Quando no cupê. Quando você faz assim. Na hora que eu dou a marcha, eu termino o pé da frente. Você vai iniciar, deixa eu filmar, abaixar um pouco para vocês verem meu pé e me afastar um pouco. O pé aí para a gente ver. A coordenação do cupê. Ah, eu vou abaixar aqui em guarda. A gente inicia a puxada da lâmina junto com a saída do pé da frente. Ok? Então a gente vai fazer um, dois. Ah, tá. Um e dois. Ok. Porque a gente puxa o braço e depois acelera ele para frente. Ok? De novo. Puxou e acelerou o braço. Temos que acelerar o braço. Por quê? No cupê a gente, de novo, no cupê a gente perde a precisão. Oi? No cupê em afundo, pode ser uma pergunta meio besta, mas a gente faz o afundo, volta e depois faz o afundo de novo e a gente só alonga o braço. É a mesma coordenação da marcha, só que em vez de você cair com o pé aqui e terminar, você vai alongar o pé lá na frente. E aí volta agora. É um afundo só. Ana, uma dúvida. Oi? Essa levantada de pé ou manter o pé no solo, mesma coisa? Ou tem que levantar o pé? Muda alguma coisa? Na verdade, eu levanto o pé. Por uma questão de... No início, quando a gente está trabalhando movimentos de coordenação, para não chegar com o pé muito antes de chegar com o braço, eu peço para os meus alunos criarem um desenvolvimento de levantar o pé para terem a sensação de como eles conseguem acelerar o braço. Então, é para criar essa sensação. Ele não é obrigatório, mas ele ajuda a criar essa sensação de... Ah! O meu pé e o meu braço estão em movimento. Só que a minha ponta tem que chegar antes. Então, eu preciso acelerar o meu braço. Ok? Mas você não precisa levantar o pé demais. Aqui eu exagerei, né? Eu fiz aqui. Mas você pode só tirar ele do chão para criar essa percepção. É só uma alternativa. Ok? Mas é interessante. É interessante, como em qualquer afundo, no momento em que você finalize, a sua ponta já esteja mirando no seu adversário. Porque senão você vai errar ele. Ou tocar em ar e não vai. Mais alguma dúvida? Obrigado. Não? Então, vamos continuar. Todo mundo em guarda. Espera, Ana Paula. Oi? Pode perguntar. Para fazer o cupê, por exemplo, o desengajamento era para ir de quarta para sexta. Isso. Hoje a gente está trabalhando o cupê de novo. O desengajamento e o cupê podem ser feitos tanto de cima para baixo, quanto de um lado para o outro. Para facilitar o entendimento e o aprendizado, a gente está usando um padrão de sair de uma linha de quarta e ir para uma linha de sexta. Ok? Não, ok. Mas, tipo, só para perguntar se no cupê que a gente está fazendo agora dos exercícios, a gente vai fazer saindo da quarta e indo para a sexta também. Sim. Tá bom. Mas saindo da quarta do seu adversário. Então, fica em guarda de frente para mim. Se você vai me atacar na minha quarta, você vai me atacar aqui, no meu peito. Então, você vai mirar no meu peito, aí você vai subir a sua ponta, passar a lâmina pela minha arma e finalizar aqui, vou para o lado. Ok? Então, você está mirando aqui e vai finalizar aqui. Essa é a ideia que a gente está tendo hoje. Ok? Beleza? Em guarda. Tem uma pergunta aqui no chat. Gente, desculpa. Eu sei que eu falei em guarda 30 vezes já, mas é que é bom retirar outras perguntas. Ok. Em guarda. Sinais, hein? Abrir. Volta a guarda. Abrir. Volta a guarda. Engajamento. Volta a guarda. Engajamento. Volta a guarda. E agora, cupê. Volta a guarda. Cupê. Volta a guarda. Cupê. Volta a guarda Engajamento Volta a guarda Algo direto Ok Marchando no lugar Marchando no lugar Marchando no lugar E? Vamos, acelera Marchando no lugar Rápido Rápido Ok Relaxa, solta as pernas um pouquinho Ana, tenho uma pergunta Sim Tem culpa inverso? Culpe inverso? Ou tipo, duplo cupê Tem Não existe culpa inverso Mas você pode fazer Poder fazer Você pode Só não é muito inteligente Você fazer Vai pra ir E vai pra voltar Você perderia muito tempo de ação Mas poder fazer Assim, não existe nada Que impeça O tempo é relativo É O florete é muito importante Acho que em todas as armas Ok? Quem guarda? Quem guarda? Ih, já são 7h52, gente Vamos Quem guarda? Vamos fazer O último exercício Tá bom? Agora Com O abre, abre Fecha, fecha Abre, abre Fecha, fecha Juntando Todos os sinais Que eu passei Ok? Em vez de marchar no lugar Abre, abre Fecha, fecha Agora Vamos lá Quem guarda? Abre, abre Fecha, fecha Vamos lá Coordenação motora E atenção em mim Coordenação motora E atenção em mim Volta a guarda Abre, abre Fecha, fecha Volta a guarda Abre, abre Fecha, fecha Volta a guarda Abre, abre Abre, abre Fecha, fecha Volta a guarda Abre, abre Fecha, fecha Não para Não para Não para Não para Não para Ah, pera Existe cupê Para defesa? Não, cupê é uma ação de ataque É porque às vezes Tem um cupê de parada Isso Guarda E Abre, abre Fecha, fecha Abre, abre Fecha, fecha Abre, abre Fecha, fecha Abre, abre Fecha, fecha Aça a lâmina Aça a lâmina Abre, abre Abre, abre Fecha, fecha Muito bem Relaxem Relaxem Podem soltar as armas Deu um cheiro de angu Aqui, mano Alguém ficou com alguma dúvida Em relação ao que é cupê O que é golpe direto O que é desengajamento No florete Não Podem perguntar Estou aqui para tirar dúvidas Sim, Ângelo Pode falar É, no cupê Uma coisa Por exemplo Eu estou em sexta E aí eu posso Tipo Cestar o que? Cesta É o que eu falei O cupê Ele pode ser feito De uma linha Para a outra Ele pode ser De cima Para baixo Ok? Que daí você vai Passar a sua A lâmina Pela ponta E pode ser feito De um lado Para o outro Ok? Ele não tem Uma direção Obrigatória Mas tem uma direção Obrigatória A questão é Não existe Uma direção Obrigatória Do cupê Mas De novo Vou repetir O cupê É um movimento Do florete Onde a gente toca Com a ponta Ele é um movimento Em que você tira A sua ponta Da mira Do seu adversário E Coloca ela Novamente Em outra linha Ok? Neste movimento De tirar E colocar Você perde Tempo de ação Ele é muito útil Em algumas circunstâncias Mas ele tem que ser Muito bem treinado E tem um momento certo Para se executar Mas de baixo Para cima Você perde um pouquinho O seu O seu É Até porque Até porque O florete É no tonco Então quando a gente Pense em espada A gente pode sair Do tonco E ir para a perna No florete A gente sairia do peito E iria para a barriga Dá para entender? Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Pode perguntar Fica à vontade Dá para fazer cupê E voltar para a mesma linha? Mas aí você faria dois Você faria o cupê Para ir E o cupê Para voltar Mas o cupê Obrigatoriamente Tem que dar troca de linha Tem que sair de uma linha E ir para a outra Ok? Mais alguma dúvida? Nenhuma? É como um Sim Alguma dúvida? Não? Na próxima aula É como um desenganche Com cupê Verdad? Sim Na próxima aula A gente vai trabalhar Paradas De quarta e sexta Então para quem já Entendeu as linhas Linha de quarta e linha de sexta Sabe E a parada de quarta e sexta É executada Nessas linhas Ok? A gente vai trabalhar elas Mais aprofundadamente Aprofundadamente Na próxima aula Ok? Próxima aula Precisa Quem já tem a de ferro Usa de ferro Quem não tem Faz a de papel Que a minha desmontou Eu tenho que montá-la de novo Mas pode usar Eu vou conseguir uma fita Um pouco mais forte Para prender Essa Arma Que eu usei Para ser arma Do adversário Na parede Porque hoje Ela me deixou na mão Não consegui usá-la Mas a próxima aula Vai ser legal Para ensinar paradas Ok? Espero todo mundo Segunda-feira Segunda-feira Espero ver vocês de novo Ok Ana Paula Oi Só para perguntar Para Sara E para a outra chica Se tiveram alguma dificuldade Que encontraram na classe Ou não Ou conseguiram compreender As coisas Que Ana falaram Nos confundimos um pouco Quando juntaram o cupê Mas De aí estiveu muito bem Sim, entendimos Al final Como se chama Tu companhia Tu amiga Malena 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 tu és sorda Então as coisas Se passam Ao contrário Ao revés Há bem 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 Congratulaciones Chicas Gracias Gente Muito obrigado Pela presença Segunda-feira 19 horas Tá No mesmo horário No mesmo bate canal Estarei aqui Para ensinar Parte e sexta Ok? Olá Du, olha o chat Rapidão Ô Ron Isso não tem um sinônimo De bolacha E um sinônimo Fala biscoito Bolacha espanhol Eu vou encerrar Aqui a gravação Tá bom? Muito obrigado Pela presença Até a próxima aula Tchau 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 Tchau